O pessoal atravessa isso aqui com farinha de 50 a 70 e poucos quilos nas costas aqui, em cima dessas madeiras aqui. Aqui na verdade isso aqui tudo enche de água aqui, vai água até lá em cima, né? Ô índio, até lá em cima, né? Aonde? Ó, ali tem aquela castanheira, a água vai até lá em cima naquela castanheira, chega a atingir a castanheira. Por isso que as casas aqui, eles constroem as casas tudo no alto aqui, ó. Porque isso aqui fica tudo submerso. Agora é no tempo da seca, então por isso a gente está conseguindo passar por aqui, mas tem que passar por cima dessas madeiras aqui, ó. Esses troncos.